Nesse vídeo eu vou comentar os comentários que foram feitos a respeito do meu vídeo sobre o cancelamento da Mostra Queer Museu. Quando a ideia me ocorreu de fazer esse vídeo eu fiquei um pouco na dúvida, mas aí fui assistir a peça Macuma Antropófaga do Teatro Oficina, o Zinuzona, que faz uma referência direta ao Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que diz mais ou menos, assim, entre linhas gerais, que é preciso deglutir o oponente no sentido de um rito de adoração à diversidade. E eu fiquei pensando nisso e também estava lendo um livro do Guattari, que é As Três Ecologias, onde ele fala de uma possível articulação ético-política entre ecologias, a ecologia natural, das relações sociais e da subjetividade, como a gente não tem que ter medo de expor essas subjetividades, de não ficar cheio de dedos, cheio de luvas, porque elas são as tramas que constroem as nossas atitudes. Então eu vou comentar alguns desses comentários, fazendo um esforço para que a coisa não fique só ético-política, mas que também seja ambientada nesse sistema de arte, já que a minha proposta é fazer vídeos de arte. Então eu vou começar com o Marcos Leite. O Marcos Leite fala o seguinte... Porra, cara! É obra desenhar um monte de pinto? E eu lembrei da Yayoi Kusama. Ela tem vários trabalhos assim. Vou mostrar alguns desses trabalhos aqui. Denegrindo a imagem de Cristo. E aí é curioso, né? Denegrindo a imagem de Cristo, como se Cristo fosse branco. Um colocando no cu e na boca de um negro. Pura viadagem. Já mostra claramente que é um sujeito homofóbico, né? Ver vocês LGBT tem que morrer tudo. Comenta-se isso, né? Achei curioso que o Marcos Leite, ele invoca o nome de Jesus, né? Essa pessoa que sofreu com o discurso de ódio muito paralelo ao que ele faz. Um sujeito que era desviante também. Que foi crucificado, torturado. E a pessoa, quando é torturada, o torturador não quer matá-la só o corpo, né? Ele quer matar as ideias. Então, acho que o Marcos Leite tá meio confuso aí nesse sentido. O comentário da Aline Martins é bem simplório, mas ao mesmo tempo ele concentra muitas coisas, né? Ela diz o seguinte. Aquilo é uma putaria sim. Mostra uma personalidade autoritária aí. Aquilo é putaria sim. Ela é juíza, né? Ela já disse, decretou. Ignora-se tudo. Ela não precisa de embasamento. Ela não precisa explicar nada. O que se fala é o que se é. Então, todo um horizonte de compreensão é anulado. Com alguns desses comentários. Por exemplo, da Voadora, né? Primeiramente, boicote não é censura. Eu até tive que rever o vídeo pra ver se eu tinha falado alguma coisa assim. Não falei em boicote nem em censura. Mas, e também ao mesmo tempo ele diz que tinha uma sala para as crianças se tocar umas às outras. A pedofilia é crime, seu lixo. Bom, se tinha uma sala para as crianças tocarem umas às outras, não é pedofilia, né? Pedofilia é criança com adulto, né? Não entendi a relação. Mas, de qualquer maneira, essa sala para as crianças se tocarem é de uma volta imensa. Porque, na verdade, ele faz uma referência ao trabalho da Ligia Clark, que se chama O Eu e o Tu, série Roupa, Corpo, Roupa, de 1967. E ele consiste em dois macacões forrados no interior com vários materiais. E as duas peças são conectadas por um tubo de borracha. E as pessoas vestem essas peças e abrem os zíperes e tocam esses elementos que estão dentro dos zíperes. Que não é exatamente o corpo da pessoa. Então, veja que volta que se fez, né? Uma criança estava tocando a outra. Primeiro que a roupa não é feita para criança. É feita para adulto. Os zíperes não tocam o corpo. Diretamente. E, ainda por cima, as roupas não estavam sequer disponíveis para ser vestidas. Elas estavam em dois manequins. Santander quer fazer isso com dinheiro público. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma relação com Santander. E o Santander foi só um lugar onde abrigou essas coisas. O Santander não faz essas intervenções de curadoria. E quando interfere, interfere dessa maneira. Por isso que a coisa é grosseira. E a Sandra Rodrigues escreve o seguinte. Mostrar estupro desde quando passou a ser arte. Bom, acho que a Sandra não está muito ligada nas coisas. Eu vou botar, inclusive, alguns trabalhos de artes rupestres que mostram o que a gente pode interpretar por estupro. Pode ser uma relação sexual. Assim como os trabalhos da exposição. Datam entre 50 mil anos e 5 mil anos. Então, desde quando? Desde sempre, né? E aí a Sandra diz o seguinte. Que ela é enfermeira, né? E diz o... Eu te convido a dar um passeio aos orfanatos e hospitais. Vai ver muita, muita dor de quem julga essas coisas como arte. Bom, ficou meio estranho. Eu vou ver dor de quem julga as coisas como arte do... Bom... E também fica contraditório, né, Sandra? Porque se você está querendo que chame as pessoas para a realidade, para ver coisas que existem e são dolorosas, mas o quadro faz a mesma coisa e você diz que o quadro não pode fazer isso, ficou meio estranho, né? E aí o Chico fala o seguinte. Enquanto não for ensinado arte nas escolas, esse tipo de exposição só tem uma explicação. Putaria. Bom, arte nas escolas é ensinado há algum tempo. Antes de 71, quando começou a lei de diretrizes e bases, que colocou a educação artística como... No currículo, já se ensinava o campo orfeônico, desenho, etc. Claro que a gente não pode dizer que é exatamente arte. Mas em 96, essa mesma lei de diretrizes e bases, ela colocou a arte como currículo obrigatório. Então, desde 96, a arte está nas escolas, nas escolas públicas também. Trabalhar a imaginação dos punheteiros de ônibus. E é engraçado, né? Trabalhar a imaginação dos punheteiros de ônibus. Esses punheteiros de ônibus vão na exposição de arte e nessa exposição específica para trabalhar a imaginação. Que mundo é esse, né? Seria muito melhor se trabalhassem a imaginação e não fizessem a ação real. E aí, essa questão da criança, que é muito ampla, eu fico pensando como é que não utiliza-se, ignorando que o sistema de arte, por si só, já é um sistema hermético. Já é tão difícil levar uma criança para uma exposição e como se ela não visse conversas de bar, gente assediando mulheres na rua, violências, não assistisse programas sensacionalistas, não visse novelas, não assistissem desenhos animados violentos, como se não tivessem acesso a videogames violentos. Então, todo esse mundo é apagado. A exposição vira o centro das coisas, como se a exposição fosse o centro cultural de um mundo infantil. O Israel Oliveira diz o seguinte, Desculpa, mas você revelou-se um idiota. Primeiro, não desculpa, porque você quer entrar de maneira amena no assunto para depois agredir, né? E primeiro que eu não culpo nem desculpo também. Essa relação de culpa é uma outra relação que talvez você tenha e eu não tenho. Desculpa, mas você revelou-se um idiota. E se tiver dúvida, convide seu filho ou filha de sete anos, já é aquela coisa da pressupõe, né? Pressupõe que eu tenho filho ou filha, e exatamente de sete anos, não sei quem me tirou de sete anos aí, para assistir com você um daqueles filmes pornôs do tipo brasileirinhas. Ele equivale o filme pornô à exposição de arte, né? Tem uma confusão muito grande, né? E é engraçado ele falar do tipo brasileirinhas, né? Tipo brasileirinhas, talvez aqueles que o Alexandre Frota fez. O Alexandre Frota que condenou a exposição. Então esse choque, esse escândalo que as pessoas ficam, denota muito que elas estão vendo a arte, talvez pela primeira vez. E pela primeira vez se sente agredido porque não entende as discussões da arte e ao mesmo tempo quer dominar aquilo, quer abafar aquilo. É demais para elas. Então no fundo, e talvez na superfície mesmo, essas discussões não são sobre arte. São sobre um sistema conservador que quer se apoderar, que quer dominar os sistemas de arte, sem sequer conhecê-lo. Nesse sentido também, a arte é um erro. A arte passa a ser um erro. Porque ela não quer prisões, mas ela quer liberdade. Como que se manipula com liberdade? Então essa gramática da agressividade está calcada num clima socialmente propício, né? De um levante ultraconservador que quer o domínio do outro. Cria-se esse ambiente violento para abafar as violências reais que acontecem contra LGBTs. E ignora ter um descompromisso total e uma falta de engajamento com a lógica interna das experiências artísticas. Porque as pessoas, no fundo, fazem uma promoção do preconceito. Então todos esses discursos têm um nexo direto com uma banalização da violência. Então como que essas pessoas iam lidar com, por exemplo, o trabalho da Marcia X? Que é um trabalho que lida com religiosidade e sexualidade. Por exemplo, o trabalho Cama Sutrinhas, da Marcia X. Como que se pensa sobre isso? Pensa-se dessa maneira binária? E se a gente entrar no reino da performance, da body art, como lidaremos com essas situações? Existem trabalhos muito mais radicais do que alguns desses do Queer Museu. Como, por exemplo, trabalhos da Marina Bramovic. Como trabalhos do Grupo Empresa, o Grupo Brasileiro. Como trabalhos do Chris Burden, que foi crucificado no Fusca, inclusive. Pediu para que se atirasse no próprio braço numa performance artística. Ou Piotr Pavlensky, que pregou o próprio testículo numa praça do Kremlin. Como que a gente vai lidar com essas questões de arte muito mais radicais e que exigem um aprofundamento muito maior? Como que a gente vai lidar com essas questões de arte muito mais radicais?